Levante, ó guerreiro, não olhe pra trás, enxugue as lágrimas do teu olhar. Não se entregue às circunstâncias, o sol já se pôs levantar, levantar. Levanta, levanta, ó guerreiro. Pegue o estudo, pegue a espada, não tenha medo de novas batalhas. Só uma ferida será restaurada, um novo dia. Levanta, levanta. Levanta, tá perdendo a melodia. Levanta, ok.